Chega um tempo em que as palavras somem E em silêncio eu oro Num lugar onde ninguém me vê Mas teus olhos ainda me enxergam Eu choro Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro Enquanto choro Encontra nas lágrimas do meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto oro Enquanto choro Enquanto choro O Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro Enquanto choro Enquanto choro Enquanto nas lágrimas do meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto oro Enquanto choro 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 Me lembro que o Senhor Me lembro que o Senhor é forte É forte É forte É forte Tão forte és Senhor É forte É forte É forte É forte É forte É forte É forte, ainda me ama É forte, ainda me quer Tão forte Tão forte és Senhor Forte se fez fraco Forte se entregou Por nos amar Tão forte és, Senhor Forte não agride Forte não oprime Forte me resgata até de mim Tão forte és, Senhor Forte incomparável Deus de amor imensurável Tão forte e o Seu poder se aperfeiçoa em mim Espírito Santo Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro Enquanto choro Encontra nas lágrimas Não me molhar Aquilo que eu não preciso desprezar Enquanto oro Enquanto choro Enquanto oro Enquanto oro Enquanto oro A CIDADE NO BRASIL